É o mais coerente pra mim, e nela. Ela é fácil também. Pela jornada. Mas ela vai virar opção porque a Bia já vai estar no paredão, né? Se ele não tentasse chegar na garota agora do nada, né? Antes era opção de voto dele. Verdade. Apesar que eu acho que ela não sai. Nem a Bia. Por isso que tinha que ver... Não sei, aí eu já não sei. Será que a Bia agora sai? Com as duas no paredão? Eu acho que sai. O problema é se o paredão for de quatro pessoas, né? Alane, Bia, Marcos, que aí um Marcos sai. Gente... Olha essa conversa no BBB24 agora lá no quarto do Líder, gente. Tá o MC, Giovanna, o pessoal todo do Puxadinho, Fernanda e Rodriguinho. E eles estão planejando ali que eles querem jogar Alane, Bia e também o Davi juntos no paredão porque eles estão tentando arrumar um jeito de conseguir tirar o Davi do BBB ao vivo pra poder fazer o quê? Colocar pessoas fortes. Até a Fernanda chegou e falou... Olha, eu sei que a Bia não sai. Eu sei também que a Alane não sai. Mas a intenção é colocar elas pra poder tirar um forte. Que é justamente quem que eles querem tirar? O Davi. É o seguinte, meu velho. Eu acho que o Juninho tá na caveira porque é o seguinte. Só da Bia ter coragem de sair do quarto dela pra bater na porta do nosso quarto, pra falar com o Juninho. Mais forte que ele. Uhum. Concorda? Sim. E aí nesse que ela se acha mais forte que ele, ó... E a gente tava vendo aqui. Aí o Rodriguinho chegou ali e falou, ó, mas pode ser que caiu um Juninho aí porque a Bia foi lá tretar com ele, bateu na porta do quarto, chamou ele pra tirar a satisfação. E se ela fez isso tudo contra o Juninho, é porque ela se acha mais forte do que ele. Ou seja, o Rodriguinho nesse ponto não tá errado, né? E ele falou, se o Juninho cair, tudo bem, ele anda com a gente e tal, mas o jogo dele é sozinho. Ele não faz parte do nosso jogo e ele não tá nem aí pro nosso jogo. Então, na verdade, parece que as pessoas não tão se incomodando tanto mais com o Davi porque tiveram outras tretas que movimentaram a casa, mas no fundo, no fundo, tá todo mundo ali querendo ferrar com o Davi. Por quê? Já botaram ele no paredão outras vezes, ele não saiu porque ele é forte no jogo, querendo ou não. Então, agora estão tentando armar ali as fadas no paredão junto com o Davi pra poder ver se dessa vez o Davi vaza pras fadas.